Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo a este canal. Se você não me conhece, meu nome é Gustavo e hoje nós vamos iniciar uma sequência de vídeos dissimulado para o cargo de agente comunitário de saúde. Se você é novo por aqui e ainda não tem acesso à inscrição, não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva agora, ative o sininho para que você possa receber notificações dos novos vídeos que vão vir aqui no canal, que pode ser do seu interesse, combinado? Então vamos lá, vamos responder essa questão de hoje, questão 1 da Banca Fundatec de 2020. Lembrando outra coisa, vou deixar no final um recado bastante importante para quem quer cumprimentar ainda mais os seus estudos. Então aguarde, segurem um pouquinho mais depois de resolver essa questão que vai ser muito interessante, vai ser importante para você, beleza? Então questão 1, Banca Fundatec de 2020, ou seja, uma questão bem recente para a gente poder treinar. Então vamos lá, todas as pessoas têm direito aos serviços do Sistema Único de Saúde, SUS, beleza? As pessoas não são iguais e por isso têm necessidades distintas. Qual dos princípios do SUS tem o objetivo de diminuir desigualdades? letra A, universalidade, letra B, equidade, letra C, integralidade, letra D, resolubilidade e letra E, hierarquização. Qual dessas opções é a alternativa correta? Aperte pausa, nesse vídeo eu tento te responder sem eu dar a resposta. Vai conseguir? Conseguiu? Beleza, então vamos lá. Qual que é a nossa resposta, gente? A nossa resposta é a letra B, tá? O princípio do SUS é um assunto que cai direto, tá? Cai direto, principalmente quando a gente trata aqui desses três primeiros, tá? Porque hierarquização e resolubilidade até tem um pouco de sentido, mas eles não são considerados como princípios do SUS. Esses três são os principais, tá? Primeiro, universalidade. O que é o princípio da universalidade, gente? Um acesso universal, um acesso para todos, tá? Equidade, diferentemente aí do acesso universal, é tratar as pessoas, né? Diminuir as desigualdades, tratar as pessoas da maneira como elas são, da maneira como elas são desiguais. Então, buscando qual objetivo? Diminuir as desigualdades, beleza? A letra C, integralidade, vem de integral. Quando você pensa num atendimento integral, uma maneira completa, a forma mais completa possível de atendimento aí também, beleza? Então, já respondemos aí a sua questão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E como falei aqui no final, já terminando esse vídeo aí, para vocês finalizar, eu tenho um material muito da hora, muito bacana aí, que vai te ajudar nos seus estudos. São mais de 100 questões de agente comunitário de saúde, com uma pancada de questões diferentes. Ó, é muito, tá muito, muito bom o material, tá? Você vai conseguir fazer um bom trabalho, por isso que eu tô cobrando 15 reais. Por quê? Porque, além dessas 100 questões que eu vou mandar para vocês, atualizadas, com comentários, gabarito de bancas aí, muito importantes, que fizeram, principalmente no ano de 2020, eu vou fazer para você, vou mandar também mais 100 questões que eu já tenho dos outros, dos anos anteriores, que também são atualizadas e que também servem para concurso. Então, você vai ter mais de 200 questões aí para você estudar por 15 reais. Questões com comentários e gabarito, comentários e gabarito, para que você não fique desamparado aí nos seus estudos, beleza? Se você tiver interesse, entre em contato pelo meu WhatsApp ou pelo meu e-mail, que eu vou ter o prazer em te responder e a gente negocia de uma forma bem tranquila e bem simples. Além disso, vou colocar também outras opções de compra de materiais de 20, 25 reais, conforme o seu critério. Questões de português, questões também, a parte teórica, né? Às vezes a pessoa também quer teoria no papel aí, que é muitas vezes nos vídeos. Por quê? Tem bastante vídeo aqui, mas às vezes a pessoa quer uma outra forma de estudo, também por 25 reais, ou seja, vou te ajudar a passar e conseguir aí a sua aprovação, combinado? Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo na próxima aula, te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!